A FESTA Vamos lá, pessoal. Temos que nos preparar para a festa. Festa! A festa de aniversário de Daisy e Poppy. Essa não! Festa! Festa! Dois bebês mágicos já é difícil. Mas quando todos os amiguinhos delas aparecem, é terrível! Já sei. Vamos fazer a festa, mas não vamos convidar ninguém. Eu já mandei todos os convites da festa e todo mundo vai vir. Quem vai vir? O pequeno Tarkin. Tarkin gosta de festa. Ah, não. Tarkin é um monstro. A Hasky Berry. Minha irmãzinha, não. Até a varinha dela é Ruth. E a Duende Neto. Minha irmãzinha. Ela tem uma ortiga que espeta no chapéu. E ela espeta quando você encosta. A Duende Neto é a mais levada de todas. Mas o que vocês queriam? Ela tem um tio que é pirata. É! O Duende Pirata Barba Vermelha. Essa festa vai ser um completo desastre. Não se preocupe. Tenho tudo planejado. Teremos jogos mágicos, seguidos de meu show de mágica e acabaremos com gelatina mágica. Mágica! 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 Eu me enganei. A festa não vai ser um desastre. Ela vai ser uma catástrofe. Obrigada, majestade. Já sei, reitisto. Você pode fazer uma festa de duende. Uma o quê? Uma festa de duende não tem nada de mágica. Nada. Mas e o meu show de mágica? As crianças adoram o show de mágica. Nós temos o Grande Wizard-o, um mago duende. Ele não faz mágica de verdade. São apenas truques. Eu gostei, Ben. Eu achei bastante seguro. E chato. Exatamente. Baba Plan, chame esse Grande Wizard-o e diga a ele que temos crianças que queremos entediar, ou melhor, entreter. Pois não, majestade. Bem-vindos à festa. Tarkin gosta de festa. Tchauzinho, Tarkin. Comporte-se. Sim, mamã. Oh. Olá, Neto. Oh, isso espeta. Baba Plan, minha panquequinha de frutas. Aproveite a festa, Neto. Eu volto para lhe buscar mais tarde. Acalmem-se, crianças, por favor. O Grande Wizard-o. É só o duende, assim, eu sábio. Não sou só o duende, assim, eu sábio. Também sou um animador de festas infantis. Ah, então vamos. Essas crianças são fogo na roupa, principalmente quando fazem mágica. Não haverá mágica alguma nesta festa. Eu vou colocar as varinhas das crianças na biblioteca, onde não poderão causar qualquer problema. Muito esperto. Vamos começar logo essa festa. Viva! Estátua musical. Quando a música parar, vocês têm que ficar parados feito uma estátua. Aham, Raspberry. Eu vi você se mexer. E você, Neto? É porque elas ainda não se transformaram em pedra. Ah, Strawberry. Você as transformou em estátuas de verdade. É claro. É assim que nós, fadas, brincamos de estátua musical. Mas isso não é uma festa de fadas. Transforme-as de volta ao normal. Tá bom. As varinhas das crianças maiores vão para a biblioteca com as outras. Agora é hora de brincar de colar o rabo do burro. Aqui está o burro. Parece mais um repolho. Ou um pato. É um burro, sim. E agora eu vou vendar a duende Neto e ela vai tentar colar este rabo no burro. Oh! Ela me espetou de novo. É uma brincadeira muito boba. Está precisando de um grande dragão para colar a cauda. Ah! Parece que a festa da gêmea já começou. Está bem? Eu só queria animar um pouco a festa. Vou colocar as varinhas dos adultos na biblioteca também. Agora, o show de ilusionismo. Viva! Rainha Tiston, por favor, tire uma carta. Não me mostre. Qual é a sua carta? Ah, o dois de copas. A sua carta é... O dois de copas. É o pior truque que já vi na vida. Eu achei muito bom. Como é feito? Para o meu próximo número, eu vou me transformar em um rato. Oh! Vocês pequeninos precisam esperar atrás desta porta um momento. Como você se transforma em um rato? Eu coloco essas orelhas e este nariz e então eu... Ah! Foi uma boa ideia colocar as criancinhas na biblioteca? Quê? É o mesmo lugar em que colocou todas as varinhas. Ah! Não se preocupem. O grande Wizzardo vai resolver tudo. Eu vou mostrar o meu truque do rato e elas ficarão surpresas. Surpresas de tão ruim. Então deve funcionar. Vejam, crianças. Eu me transformei em um... Rato! Rato! Poxa! A fantasia não é nada mal. As crianças transformaram um duende ancião sábio em um rato de verdade. Alguém pode, por favor, me fazer voltar a ser um duende? Não. Não podemos fazer mágica porque alguém guardou todas as varinhas na biblioteca. Ah, sim. Oh, camaradas. Eu vim buscar minha sobrinha Neto. Ah, puxa vida. Na verdade, a festa ainda não acabou. Não? As crianças estão na biblioteca com os perigosos livros de feitiços. E pegaram as varinhas mágicas. E transformaram o duende ancião sábio num rato. A festa parece estar divertida. Ah, não. Fizeram um silêncio. Devem estar aprontando. Vamos dar uma olhada. Olá! Olá! Não tem ninguém aqui. Só nossas varinhas. É bom tê-la de volta, amiguinha. Ah, babá. Agora que está com a sua varinha de novo, se importa, hein? É claro, oh grande wizard. Duende bobão, volte a ser ancião. E onde é que estão as pobres criancinhas? Era isso que eu temia. Daisy e Poppy finalmente acharam a passagem secreta. Para onde será que leva essa passagem secreta? Para a sala secreta. Eu não sabia que tínhamos uma sala secreta. É porque ela é secreta. A sala contém uma terrível força mágica que nunca deve ser liberada. Então, não é uma boa sala para as crianças estarem. Ouço o som de crianças animadas. E alguma coisa a mais. Nós não devemos entrar. Sinceramente, por que tanto alvoroço por uma terrível força mágica de poder inimaginável? Deixa comigo. Boa sorte, meu moranguinho valente. O que você está vendo? Coisas terríveis. Barba vermelha ao resgate. Aqui estão as crianças. Socorro! Aguente, Baba Plum. Aqui está ela. Está salva agora, meu pudim de leite. Já vi muitas coisas terríveis no mar. Mas nada, nada tão ruim quanto o que vi naquela sala. É por isso que sempre a deixamos trancada. Ótimo, a festa acabou. Tudo correu bem, suponho. Mas e a gelatina? Ainda não tivemos a gelatina mágica. Gelatina! Gelatina! Está bem, Baba Plum. Mas, por favor, não faça muito dessa vez. Olha, gelatina mágica! Que bom! A festa já deve estar quase acabando. Oh, Rapsberry, você se divertiu muito. Sim, mãe. Diga obrigado por me receber. Obrigado por me receber. Foi um prazer. Boa noite, Neto. Oh! Ela me espetou de novo. O próximo é o aniversário de Rapsberry. Soubemos que chamaram um animador de festas que é bom com crianças. Sim. E aqui está ele, o grande Wizzardo. É, eu. Maravilha. Nos vemos na festa de Rapsberry. Vesta, festa! O cartão de aniversário do Ben. Feliz aniversário, Ben! Toma o seu cartão. Legal! Um foguete espacial. E aqui está o seu presente. Olha só! Um móvel espacial. Fomos nós que fizemos. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. E mais tarde, seus amiguinhos virão para a sua festa de aniversário. Que bom! Quem pode ser? Oi, Ben. Oi, tudo bem, Holly? Você chegou cedo para a minha festa. Ah, festa? Você trouxe o meu cartão de aniversário. Ah, cartão de aniversário? Holly, você não esqueceu do meu aniversário. Esqueceu, Holly? Ah, feliz aniversário, Ben. Obrigado, Holly. Ah, eu tenho que ir lá em casa rapidinho. Ah, até logo mais. Ah, essa não, essa não. Eu esqueci o aniversário do Ben. Leite, açúcar, farinha e... Um ovo. Ótimo. Vamos fazer uma receita. Pocos, pocos... Baba Plum! Baba Plum! Eu esqueci o aniversário do Ben. Oh, não se preocupe, minha pequenina. Ele só fará aniversário ano que vem. Não, não. É muito importante. Eu tenho que fazer alguma coisa para este aniversário. O Ben é meu melhor amigo. Oh. Eu tenho que fazer um cartão de aniversário muito rápido. Mas eu não sei por onde começar. O que você precisa é de um pouco de mágica para ajudar. Leite, farinha, ovos e açúcar. Tinta, pincéis, cartão e purpurina. Obrigada, Baba. Olha, eu sei um feitiço muito bom para fazer cartões de aniversário. É assim. Pocos, pocos, plinqui-ti-plonqui. Baba Plum! É melhor eu ver o que o Rei Tisto precisa. Baba Plum! Pois não, majestade. Esta cadeira é um tanto dura. Pode fazer um feitiço mágico para me deixar mais confortável. Ora, Rei Tisto. Mas que preguiçoso. Você mesmo pode fazer um feitiço. Mas a minha varinha está lá. Ah, está bem. Mável, tável, pável. Deixe o Rei Tisto mais confortável. Ah, bem melhor. E um pouco de música também. Tralalá, tralalino, muita música de violino. Ah, maravilha. Obrigado. Pode ir agora, Baba Plum. Então, onde estávamos? Você estava dizendo, óculos, pocos, plinqui-ti-plonqui. Ah, é. Óculos, pocos, plinqui-ti-plonqui. Baba Plum! Ora, bolas. O que ele quer agora? Babá! Eu quero uma xícara de chá. Está bem, está bem. Já vai. Ah, esse cartão nunca vai ficar pronto. Acho que vou ter que fazer o feitiço eu mesma. Bom, como era o feitiço? Ah, sim. Ocus, pocos, plinqui-ti-plonqui. Ah, que tal... Apareça um cartão de aniversário super, hiper rápido. Ah, deu certo. Vamos, pincéis brincalhões. Depressa, eu não tenho o dia inteiro. Certo. Seus pincéis danadinhos. Vou fazer um feitiço mais forte pra vocês pensarem mais rápido. Zamp, pop, zip, zap. Maior, mais rápido já! Ah, não está dando muito certo. Bapá! Seu chá, majestade. É só isso? Sim, obrigado. Bapá, pão! Socorro! Minha nossa! Bapá, faça a mágica parar! Ventos do norte, raio e trovão. Feitiços mágicos para longe irão! Obrigada, babá. Você parou tudo. É? É, mas eu tive que parar toda a mágica de fadas no castelo inteiro. Oh! O que aconteceu com a mágica? Houve um pequeno problema na cozinha. E eu tive que parar toda a mágica de fada no castelo. Por um dia, majestade. Sinto muito. Oh! E o clima do pequeno reino hoje será de muito sol em toda parte. Espere! Se você parou toda a mágica no castelo, por que a TV ainda está funcionando? É, a TV não é mágica. Não é? Jura? Hã? Se não tem mágica hoje, como eu vou poder fazer um cartão de aniversário para o Ben? Bom, pode fazer um cartão à mão. É mesmo? Eu posso? E eu posso ajudá-la. Ah, babá, plam. Acho que você vai estar ocupada limpando a cozinha. Isso levará apenas um instante com a minha varinha mágica de fada. Mas estamos sem mágica. Você parou toda a mágica por um dia. Ah, é. Isso vai ser legal. Isso vai ser também. Acho que vou começar com o desenho do Ben. É fácil fazer as coisas sem mágica. É, muito fácil. Agora, muitos beijos para o Ben. E estrelinhas brilhantes. Pronto. Lindo. É mesmo incrível o que pode ser feito sem usar mágica. Sim, babá, plam. É mesmo. Agora vá, senão vai se atrasar para a festa do Ben. O Ben vai adorar esse cartão de aniversário. Olá, Rolly. Feliz aniversário, Ben. Vem, entre. Fiz um cartão para você. Obrigado, Rolly. O Ben ganhou muitos cartões lindos hoje. Eu fiz meu cartão com mágica. Puxa. Eu fiz meu cartão no meu computador. Oh. E eu comprei o meu numa loja. Que legal. Rolly, pode me dar seu cartão agora, por favor? Ah, não. Está muito bom. Eu não usei mágica. Nem o computador. E nem comprei numa loja. Hum, eu mesma que fiz. Quer dizer que não quis usar mágica? Puxa, está fantástico. Oh. Feliz aniversário, Ben. Ah. Na verdade, Ben, eu tinha esquecido o seu aniversário. Sim, eu sei disso. Você sempre esquece o meu aniversário, Rolly. É mesmo? Sim. Mas isso não tem importância. Você continua sendo a minha melhor amiga. O hóspede Gaston. Gaston! Você vai sair para brincar? Ah, o Gaston está espirrando. Mamãe, papai, Gaston, a Joaninha pegou um resfriado. Não é para menos. A caverna dele está vazando. Olhem. Hum, tem um buraco ali. Talvez se colocarmos aquela pedra sobre ele... Bom dia. Bom dia, duende ancião sábio. O que está acontecendo por aqui? A caverna do Gaston está vazando. Hum, vazamentos podem ser traiçoeiros. O que vocês precisam é de um bom construtor para consertar. Mas onde podemos achar um construtor? Eu sou um construtor. É mesmo? Ah, sim. Os duendes são muito bons em fazer obras. E eu sou um duende. Nesse caso, eu ordeno que você conserte a caverna do Gaston. Sim, Vossa Majestade. Uma decisão muito sábia. Hum, interessante. Parece ter água pingando aí dentro. Sim, e tem um buraco aqui em cima. Esse buraco não é a causa do vazamento. Como você sabe. Com todo respeito, certas coisas é melhor serem avaliadas pelo profissional. E quanto tempo vai levar para consertar? Ah, isso vai levar muito, muito tempo mesmo. E enquanto os reparos estiverem sendo feitos, a Joaninha não poderá morar aqui. Mas o Gaston está resfriado. Onde ele pode ficar? Ora, talvez o Gaston possa ficar conosco. Opa! Tem certeza que sabe o que está fazendo, querido? Claro que sei o que estou fazendo. Eu sou o rei. Hora do almoço. Infelizmente, insetos não são permitidos dentro do castelo. Tudo bem, Baba Plum. O papai convidou Gaston para ficar com a gente. Oh, então tudo bem. Sinta-se em casa, Gaston. Gaston! Gaston! Joaninha! Espero que ele aprenda a secar as patas. Gaston não está bem, Baba Plum. E ele não tem outro lugar para ficar. Ainda não tenho certeza de que é uma boa ideia o Gaston ficar aqui. Não se preocupe, querida. O Gaston não será problema algum. Então, onde ele vai sentar? Ele pode sentar nesta cadeirinha. O Gaston disse que esta cadeira é muito pequena. Não! Essa é a cadeira da rainha. Pode deixar, Baba Plum. A rainha não liga, não é, querida? O Gaston disse que esta cadeira é muito dura. Na verdade, Gaston, esta é a minha cadeira. O Gaston disse que esta cadeira é perfeita. Puxa vida, é como receber a caixinhos dourados. Não se preocupe, papai. Pode sentar nesta cadeirinha. Delícia! Obrigada, Baba. Sim! Esta comida está deliciosa. Acho melhor eu usar mágica para criar uma comida especial para a Joaninha. Para agradar a Joaninha... Comida fresca e fedidinha. O Gaston adora a comida fedorenta. Por que ele não está comendo? O Gaston disse que está muito fria. Olá, Gaston. Papai, acho que ele quer provar a sua comida. Pode provar um pouco, se quiser, Gaston. Gaston disse que está perfeita. É muito legal ter o Gaston como nosso hóspede. Ele pode ficar com a gente para sempre e infinito, papai. Para sempre, talvez, não. Mas ele pode ficar até a sua casa ficar pronta. Opa! E o clima no pequeno reino, hoje, será de muito sol e calor em toda a parte. Olha, Reitiston, o Gaston está melhorando. Maravilha! E a nossa moeda desvalorizou em relação ao dólar de anos. O Gaston disse que este programa de TV é meio chato. Que tal este aqui? E este programa é muito barulhento. Este programa é perfeito. Olha, papai, o Gaston não está mais espirrando. Então, já que o Gaston está melhor, talvez ele possa ir para casa. Mas, papai, o Gaston só pode ir para casa quando a casa dele estiver consertada. Ele pode pegar outro resfriado e ficar triste. Sim, não queremos ver o Gaston triste. O Gaston disse que você é o rei mais gentil do mundo inteiro. Obrigado, Gaston. É melhor eu ver como estão as coisas com os duendes na sua casa. Olá, duende sabiocito. Quanto tempo ainda falta para acabar? Como dizem os construtores, não tem por que apressar as coisas. Ora, uma pequena aceleração talvez não faça mal. Infelizmente, temos muitos problemas para resolver aqui, Majestade. Ah, talvez seja uma ideia tola. Mas você já experimentou colocar a pedra sobre o buraco? Tem razão. Essa é uma ideia tola mesmo. Ainda assim, não custa tentar, não é? Com todo respeito, Majestade. Cada um de nós tem o seu trabalho. Você é o rei e eu sou o construtor. É claro. Hoje o dia foi cheio. Acho que vou me deitar mais cedo. Majestade, acho que temos um problema. Como assim? Bem, tem a ver com o Gaston. Quem? A babá fez uma mágica e surgiu esta cesta para o Gaston dormir. Muito bem, babá. Mas a cesta era muito dura. Então, ele experimentou a minha cama, mas era muito mole. Ora, ora. Não estou gostando dessa história. Não se preocupe, papai. O Gaston achou uma cama que ele disse que é perfeita. O Gaston disse que está muito cansado e que gostaria de dormir agora. Boa noite, Gaston. Durma bem. Então, onde é que vamos dormir? Essa foi a noite mais desconfortável que já teve. Ai, quanto tempo mais o Gaston vai ficar com a gente? Eu disse que ele podia ficar até a casa dele ficar pronta. E quanto tempo isso vai levar? Eu não sei. Vamos lá ver como está o trabalho dos doentes. Olá, vocês já consertaram a caverna do Gaston? O Gaston está sentindo muita falta de casa, duende sábio oceano. Boas notícias. Nós trocamos a madeira apodrecida, reforçamos o teto... Consertaram o vazamento? Não, ainda não. Mas eu garanto que a seu tempo resolveremos isso. Vocês já tentaram colocar essa pedra... Viva! O rei Chiston consertou a caverna do Gaston. Muito bem, papai. Excelente trabalho, majestade. Já pensou em virar um construtor profissional? Na verdade, não. Acho que vou continuar sendo o rei mesmo. Olha, Gaston. Sua caverna está pronta. Pode voltar para casa agora. O Gaston disse obrigado e adeus. Tchauzinho, Gaston. Adeus. Adeus, Gaston. Foi divertido ter você como hóspede. Vamos ficar muito tristes com a sua partida. O Gaston disse que não quer vê-los tristes. Então, ele vai ficar aqui com vocês um pouco mais. Tudo bem. Não vou ficar mais triste. Ele insiste, vossa majestade. Está bem. Maravilha. 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 Maravilha.